Isto é muita nerd Isto é muita nerd Eu já vi os nerds a fazerem esta merda Isto é demasiado nerd Isto é basicamente uma smoke para a porta Para vocês terem noção Isto é uma smoke para a porta a arrochar para o B É tipo a smoke mais rápida possível Para a porta Num rush B Só que isto é por spawns e o caralho Isto é uma tourada do caralho Mas de certeza absoluta Isto é a maneira mais rápida de smoke a porta que eu sei Lembra isto Meu foda-se Isto é preciso ser muita nerd Mata o gajo do cedo Dá-lhe um tiro Mas isto é uma one-way-z de cá atrás, né? E Caia, obrigado pelo terceiro mês, bom dia, mano Saibu with a unique way to peek outside, he's going to jump onto the corner of this small blue and it elevates him into an off angle peek where he has lightning fast reactions and flicks Searson who has no time whatsoever to react. When you are doing an upper execute early into the round and you take the site cleanly, one play you could do is to go through vent back to secret as an avenue to EBC9 not having a roof, he's going to position to the left of this bolt on the line, stands up, as for the molly and flash they have the same line up with a jump throw. Rain smokes mustang aligns himself up with the door, aims here at the wall, then left flick throw. The smoke will land to the ledge lobby and it goes through a wall towards mustang and will up secure vision of any CTs playing this position. One of the strongest ways to hold up from back sight is juggle peeking with the molly, when an xq happens, conflict with the molly, forces ihc players to run through it, taking a lot of damage, even getting a frag. Twist drops a molly on the silo and kerrigan will throw an upper execute where he first stands on top of the silo at this position here, then he's going to molly and flash sight aiming here then left click throw. Afterwards he follows up with a top hot molly, hover misses and then flashes sight again. He will sell the upper fake and if you want to see the full tactic, this strategy is posted in my discord which you can find the link below in the description. As for the miss top hot molly, here's how you throw it and this is the line up, then walk forward and left click throw. Thanks to digital for showing me this. Xfile molly's top hot and smokes heaven from this one position, he gets on top of the first text. Ok, é assim. Isto se vocês tiverem tudo até dá pra fazer numa primeira. Já estou a acabar Carlos, já estou a acabar. Eu ontem senti-me mal depois de jantar tive que me deitar. Estou cheio da zia e o caralho, estás a ver? Estava cheio da zia, dor de cabeça, tipo caiu mal o jantar. Com estas mudanças as rivalidades em LAN vão estar em alto nível? Pfff, estão sempre, caralho. Um gajo que saiba só este spam não dá pra fazer? Dá pra fazer? Só este spam que a gente está a falar, dá pra fazer? Certo? Vamos lá meter o bonequinho no nuque. Tipo, tens dois molos e duas flashes, certo? Hoje o trabalho vai doer, dá-lhe. Corra bem. Corra bem. Estou todo roto. Então vamos lá. Vamos lá para cima, ver o line do Kerrigan. Basicamente, ele pede um molo extra, certo? E alinha-se aqui algo. Ia pá, isto é bué da branco, mano. Isto é bué branco mesmo. Boa Deus. Isto no vídeo não está tão esbranquiçado. Vamos ver onde é que o gajo se senta. O Twist desce a molly no silo e o Kerrigan vai dar um... Certo. F***. Isto é esquisito. Será aqui? Isto é aqui. Isto é aqui. Parece ser aqui. Ok. Ia pá, é aqui. O xQ, onde ele primeiro está na topo do sino, então ele vai moling e flash a sight, aiming aqui e left click. Depois ele sai com a top hut molly, hover misses, e então flashes a sight. Então vamos lá. O molo. É aqui. Ops. Tenho que partir o vidro primeiro. Não, não é. Então é aqui. Fuck my life. É muita coisa seguida. Then left click throw. Ok. Gotcha, bitch. Pronto. You see? Ok. Ali. Ali. Depois aqui. Já lá vamos. A tela. Sorry. They will sell the upper fake. Twist drops on Molly on the silo. And Kerrigan will throw an upper fake. Que chatice. Eu já vos mostro as cenas todas quando tiver. Ok. Deixa-me só ver o molo daqui. Ok. É que ele enganou-se. Tem que se ver o outro gajo a mandar. O jogo fica tão diferente, mano. Ops. Ops. Então é o seguinte. Este molo. Com esta flash igual. Depois aqui assim. Apareceu-me. Nope. Claramente não. Ok. Vamos só ver melhor aqui no vídeo. Digital for show to this. This is the lineup. Then walk forward and left click throw. Thanks to digital for show to this. This is the lineup. Then walk forward and left click throw. Thanks to digital for show to this. Ok. Estranho. O molo é bem estranho. Vamos atinar com este molo. Isto é tão fodido. É que tipo. Um gajo de troca de resolução parece um colhado diferente. É literalmente esse o problema. Tem que ser com mais força. Eles estão a dizer com o walk. Mas o walk não pode ser só um toquinho. A gente tem que andar mais. Foda-se. Tipo. Supostamente ela tem que bater aqui para voltar para trás. Para voltar para baixo. Chatee. Será que era neste? E não neste? Foda-se. Meu Deus. Está a ver isto todos juntos. Que isto é uma merda. 1, 2, 3, quase no quarto. É melhor assim. Quase no quarto. Certo? E andas até. E não andas bastante. É que isto. A trocas de resolução fica tão fodido. Foda-se. É que é a mesma cena da resolução. Aumenta-te completamente. Aumenta-te completamente. 1, 2, 3, 4. Pronto. Há de ser neste. Certo? Pronto. Pronto. Não se esqueçam de partir os vidros. Para fazer isto precisam de partir este vidro que está aqui e precisam deste aqui. Então, aqui. A meio. E depois o gajo vem aqui e manda uma merda assim. Não foi assim que ele mandou. Será que foi nesta? Já foi nesta. Então vamos lá às 4 coisas. Isto é chato. Vamos lá. 4 coisinhas. Ok? Vamos lá fazer isto como deve ser. Vocês estão aqui e pedem um molo aos vossos pés. Correto. Partem os vidros. Levantam-se. E fazem. Uma aqui. Flash aqui. Molo aqui. E depois mais uma flash aqui só porque sim. Pronto. Está aí a cena que o Kerrigan faz. Está legito ou não? Está legito? Certo? Partir os vidros. Este. Podem partir os vidros logo da base. Certo? Ok? Este é o mais chato. É andar até vir aqui e largar. Certo? Aqui é fácil. Aqui é fácil. Aqui é cagado. Certo? E depois vir aqui só para meter nojo e mandar este míssel. Pronto. Quando vocês puxam o spam. Pronto. Não sei se é muito útil. A maior parte de vocês não joga nuke. Eu quando for para o nuke nem me lembro desta merda. Ex-file Molly's top hut e smokes heaven from this one position. Ele gets on top of the first right dot after the ladder. For the top hut Molly aim as shown. Then jump throw. Make sure these windows are broken first. Then for the heaven smoke aim at the top of this white vertical column. Then jump throw. These windows need to be intact. Note the top hut Molly won't cover towards the hut side. Jota blows up double doors lower and he makes contact with the eternal fire. Then falls back to Raptors where he has his angle to watch the cross to control. Eternal fire tries to cross off a flash. However, Jota dodges it. And he punishes them for trying to do so. Sometimes you'll see players who start lower from ramp blow up the door for this purpose here. Jota and Turtle make their way outdoor with the cover of the lurk's smoke where they boost near vent to see of the smoke and catches out center. This boost was popularized by Firia and I've been seeing it used a lot more commonly in pro play as of recently. Jota is going to Molly's second vent by throwing off the top of the first vent which bounces over to another one. This is the first time I've seen this Molly thrown in pro play. This moment is giro. No outro dia vi e disse que nunca tinha visto. O BH até disse que tinha visto. Ele disse que não foi o único a ver primeiro. E este gajo só vê esta merda. This is not the potential or not because it leaves a one way which he pushes up and can spot Juan Fuachou and kills him. We're going to see here from Juan Fuachou's POV he is unable to spot Jota. Matches with a super easy lineup to smoke main when door is smoked out. He is back lobby, aims above this E-box, then stands to the right of the doorway and left click throw. This smoke won't leave any gaps. Sirson gets run boosted onto garage early on to the round where he has an AWP and he's going to hide behind this thing here and watch his style early on. Imperial will throw smoke wall outside. He is on the hut and door that no one is on and falls back safely. Art and drop rush ramp and art fakes that it smoked off by underhanding the smoke into the corner. Him and drop will go on to get forward and rotate to ramp and he gets one frag. Great anti-strag done from the NIP boys. Electronic will rotate to ramp and he gets one frag. Great anti-strag done from the NIP boys. Which he now knows that those smokes were used as a fake. So he's going to rotate to ramp and he gets one frag. Great anti-strag done from the NIP boys. Electronic lower wants to come back upper where Horaga on site. He does so by smoking front of vent which gives him cover to close and off angle now to where anyone from Na'vi pushes in will get caught out by it which happens to boomage. Then afterwards Keriken will fall back safely. If you don't know how the molly dark from ramp just throw it above the fire extinguisher. The molly comes up huge as it burns and kills electronic helping twist secure... Olha, muito fixe. Este é fixe. Ok. Este lá em baixo, quando se está a descer, foda-se. Foi sem correr ou foi a correr? Foi a correr. Foda-se, what the fuck? Ok. Estou a ver melhor como é que isto é? Ok. Ele está na rampa. Ele está na rampa ainda. Opa. Vou mandar com muita força. Vou mandar parado. Ok. Vou mandar assim. Pronto. Bem mais fácil, caralho. Vou encostar aqui assim. Pronto. Está lá em baixo. Olha, que é bem bacano. Não é? Mesmo bacano, simples. E é menos um spotting que um gajo tem que se preocupar em entrar aqui. O gajo faz e sai e feito parvo. Não é? Depois um gajo normalmente está aqui para ele ir assim. Perfeito. A smoke do Evan. Nébia. Vai chibar a entrada toda, mano. Tipo. Eu quero coisas simples que, tipo, uma pessoa possa fazer sozinha, entendes? Mesmo eu jogar com níveis 10 não posso dizer, olha, tu smoke a Evan, mola a fake vent, não sei o quê, smoke o fora dentro e o caralho, tens que ser tu a fazer uma combinação. Entendes? P. Jesus. Se não, puto, não vai dar. Para isso tens de jogar numa equipa. Numa equipa dá, como é óbvio. A gente está a ver as cenas básicas, estás a perceber? Cenas que são úteis, mas simples, podem fazer a diferença na tua... Faze have their own variation of the Glaive Molly secret wall smokes, where Glaive is mollied off, and the smoke lands on top of the Molly, but doesn't smoke off the Glaive Molly. Let's see how these are thrown. Carrier is in front of this wall, and the end of it aims at this part of the silo, then jump throw. Smokes fast backside Molly thrown from Yuri, who first breaks the window, then gets on the roof and will throw a running jump throw Molly through the roof windows that will land backside, doing a lot of damage onto Siren, making him 1 HP, and safe will finish him off. This was the first time I've ever seen this Molly used in pro play. Muito fixe para trás. Tapson mollies behind main from behind credit card line with the arrow on the wall, aims here, then run throw by. This could be a really good Molly to use, if you know, the team members like to high time this position. Olha. 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 Muito fixe esta nade. Olha que esta nade é fixe. ええ. E ae. We got this. Gap, gap, gap. Gap, gap, gap. Ops, ops, ops. Foi o que ele fez, não foi? Ok, o que queres? O que queres? Isto é fixe. Esta smoke para o 3D é muito interessante. É difícil de fazer. Certo? Só vai dar trabalho a fazer, Pips. É chata, mas é interessante. Eu olho para isto e parece um jogo diferente na minha resolução, certo? Eu vou mandar lá aqui, mas eu sei que não é aqui e a gente já vai ver. Mas é uma coisa deste género. Se calhar é um bocado mais forgiving. Se calhar é um bocado mais forgiving do que parece. Ok? Estão a ver este ponto que está aqui. Pronto, juntem este ponto a este que está aqui, mais ou menos. E siga. Sentados, ok? Mas assim deixa-os passar aqui. É suposto... Não, quer dizer, não é bem suposto. Ok, vamos meter no meio dos pontos. Ok? No meio dos pontos. Ok? Fica melhor. Estão a ver? É esta altura e no meio destes dois pontos. Estão a ver? No meio. Como se tivesse um terceiro ponto aqui. Sim. Foi assim que ele utilizou. Ok. 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 Seems legit. Eu acho que ele não tem uma boa. já porque se vê as sombras o gajo não avisa este gajo deve ser DMG ou caralho, assim nem é sombra estão a ver, vocês olham só para a mira e olhem as sombrinhas dos T's ali estão a ver a sombrinha o truque deste ângulo é as sombras este ângulo é capaz de ser muito afixo não? é a cena das sombras nunca usei este ângulo, muito fixe é que o gajo vete mete logo o cano nos cornes porque a árvore é do caralho tanto o que o truque de pouca Eles jogaram Phanera , walk , then jump throw , meanwhile he teammates rush out mid. Blue Jays has a double con setup , and Smoke denies him the ability to peak mid. Tahz will be playing inside de Vider Sandwich , and how you line yourself up without your gun sticking out , is by positioning this line here , then look towards bathroom. If you are using this off angle , then you shout out your teammate Watch Banana , which Fren does here , he makes 1st contact , takes attention , and Tao does a check for Taz , and walks by where taz gets a pre-kill . o time smoke in the show match does this boost banana where they boost yabby to get play sentires has a position and lineup behind tetris where he can is that top brand where he's throw the right side spoken as well as entering up from this segunda-feira o que é que age está sem delay segunda-feira o que é que achas um his teammates drop from two he nades and he has one himself and throws a total of three nades and does a lot of damage onto the renegades players around this position the nades take two players to very low hp and sets up eternal fire for their 11th round let's see the lineups zentiras will line himself up with this line on the wall then he aims at this part of the crate and left click throw he throws the first nade really early but the second and third nade are thrown at a perfect time the key giveaway is when you see the tea side smokes that's when you want to start to throw your dates dexter has a variation of the crane one-way smoke and he throws it with this lineup shown here what this smoke allows is a one-way close to the right of crane with choppers playing however no one from flames is gonna push up cellos jumps by a ramp and makes contact and falls back to crane where ii ian's hands the smoke giving him the crane one-way smoke which is calmly from back tetris it is a first time i see anyone's nhà the smoke like this and it hits by ramarkens pops and sees contact and falls back to crane where you on hands the smoke using name the crane one-way smoke which is commonly from back testrace this is a first time i see anyone with this smoke click this is a fucking legit good excuse pela o o Isto é fucking legito Como o Jota mandou ali Fica muito bacana Como é que ele fez? E pode ser utilizada Como o outro gajo utilizou da outra vez Então esta smoke é lançada Por aqui, certo? Esta smoke é aqui e na de cima Correto? Ali Pronto E é sempre utilizada daqui Vocês não morrem daquele lado Pronto Mas se houver uma maneira de meter aqui Simplificadita Faz basicamente a mesma merda Não fica tão bem Mas imagina que estás a recuar daqui Né? Mas também tens esta Que eu aprendi no outro dia Acho que é neste aqui Aqui assim A ver As shops aqui em cima E vês à procura dos pés A ver Vês aqui os pezinhos dos gajos Pronto Agora Já Toda-se Sorry my bad Pronto A one way é cá de trás Esta a gente utiliza muitas vezes Porque é útil Era isto que eu estava a mostrar Assim Pronto Mas Pelo visto Se há uma maneira Mandar assim Uma backup à padeiro Pronto É isto Quando um gajo está a recuar da rampa Né? Um gajo está a recuar da rampa E podes mandá-la assim à padeiro Por que não? Deixa lá ver como é que um gajo Mete ali à padeiro Vou ver outra vez o Jota Eu sei que vocês não estão a ver E o time de Yota Pega-a e lhe dá o crânio de uma-way Que é comum Trouxe esta linha Aqui O que este smoke Permita-a é uma Uma-way Close à direita Do crânio Com os choppers Jota Mas não é de flames Que vai puxar O cellos Pega-a pela rampa E faz contato E volta-a Ele sobe ali o degrau Ele sobe aqui o degrau Ele sobe Ficou tão bem como eu estava a mandar a bocado Certo? Ficou tão bem como eu estava a mandar a bocado Ficou tão bem como eu estava a mandar a bocado Ficou tão bem como eu estava a mandar a bocado Ficou tão bem como eu estava a mandar a bocado Ficou tão bem como eu estava a mandar a bocado Ficou tão bem como eu estava a mandar a bocado Ficou tão bem como eu estava a mandar a bocado Ficou tão bem como eu estava a mandar a bocado Ficou tão bem como eu estava a mandar a bocado Ficou tão bem como eu estava a mandar a bocado Ficou tão bem como eu estava a botar Ficou tão bem como eu estava a botar O que é isso? Copenhagen flames will do the top stairs to B stairs run boost and I feel like this is a pocket strategy that you could pull out if you're desperate for a round, they're gonna catch the team spirit by surprise opening up the B site killing both players, definitely try this out if you need a round. Nitro throws these stairs to smoke and instead of going up the stairs to peek behind the smoke, he and shocks will go to the back corner to boost where Nitro can see sight and the smoke covers them as they do so and it still works as a one way making it hard to spot Nitro. Shushmoy's teammates standing where he is lying to me on the ground used at this part of the B, then runs one step forward and left click throw, this line up here is faster than the Elise lineups where you have to aim at the letter Y. Isto é útil para mim Oh Ia que um caralho Isto vai ser uma dor de cabeça do caralho Mas é útil É útil porque se fores meter o teu mate no meio No B Estão a ver Se fores meter o teu mate no B Meio Só passar esta parede Não é assim tão difícil quanto isso Se eu me encostar aqui Fizer assim Está queimou Outro ali não O teto não conta Queria fazer um line mais fácil Isto junto na parede Isto junto na parede Do que o que parece Olha lá onde é que tu tens que acertar Olha lá onde é que tens que acertar Acertar nesta parede aqui Para queimar ali em baixo Que puta mano Tem que ver melhor É fudido É fudido É fudido Ok Ok Está lá Bem Uma vez já lá a metemos Força Mais para a esquerda Dá-me vontade de meter aqui Nesta merda Mas é claramente Mas é claramente mais para a esquerda Que chato Era fixe que fosse nestas sombras Mas não é É aqui assim E ainda vens a tempo De meter a tua flashinha no B Aqui assim Aqui assim Aqui assim Aqui assim E assim I'll take it Meus é fixe Este mole é muito fixe Porque é uma cena Que acontece mesmo Acontece mesmo Beve vezes no jogo Em que o gajo do meio Vem meter os gajos no B Entendem E dá merda Porque os gajos correm Assim ninguém corre Caralho Certo É simples É vir aqui este Isto até é bastante forgiving Com um molotão difícil Não é assim tão complicado Quanto isso É fixe É fixe porque eles veem Ah eles estão a vir ao B Eles estão a vir ao B E vocês logo no início Espetam este molo Ok Ali assim Corre até aqui a esta E larga Ah já não falho Meu Parecia bem mais complicado E ah mas é sempre complicado Até atinares Quando tu atinas Atinas Ponto final Estás a ver Tens aqui a mancha É tipo Estás a ver a distância disto Para a mancha É tal Tal Pronto Aqui Pois vais a correr em frente E largas Quando chegares aqui Já se for apagado Já Bem fixe este molo Este molo faz diferença Tenho que ver Mais ou menos Como é que fica A minha flasta aqui Que é outra coisa Que eu tenho um problema A mandar É legito É legito É que eu fode-me Sempre por causa Da merda Da smoke da lateral Pó O pessoal gosta sempre Da smoke da lateral Puta da smoke da lateral Vocês podem mandar lá assim Com menos força Entendem Ela cega na mesma Assim é um bocado arriscado É um bocado arriscado Ah mesmo assim Olha está a cegar mesmo bem Mas é mais fixe Mais comprido Se o gajo estiver aqui aberto Ou o caralho Fica todo branco Ou se estiver a fazer esta play Por exemplo Fica todo branco Nem sabe de onde Opa Posso continuar a ver A ver se há alguma coisa Mais interessante É um bocado arriscado É um bocado arriscado Favin Favn From under B Stairs Flashes mid First Teammates Which blind Masuta However Unlooking For Big As Masuta Helped Mouse One And got The flash Kills Tapsen Smokes Left A Site And flashes Short He stands To the left Of the Sandbag For both Utility First He throws The smoke Aiming Here Then Jump Throw As For The Short Flashes He Aims At This Wall Dupree Throws A Lurk Smoke V Sight From Back Stairs He Aims Here At This Line Then Right And Left Click Jump Throw The Smoke Will Deny Vision From Any CT's Holding Back Site Pros Have Been Throwing A Flash Off The Wall When Pushing Down To Yellow Here Niko Is Going To Under Head And Flash And Blind Art Setting Him Up For The Frag Art Rushing Up Art Rushing Up Yellow At The Start Of Round Tries To Play Anti Flash However Gets Caught Niko Flash Fallen Throws An Upper Rampler Smoke That Will Give him Cover To Get Sandbag He Stands Next To Sandbag Here Aims As Shown Then Left Click Throw Afterwards Fallen Gets Sandbags Where The Smoke Also Exists A One Way Where He Gets Fragging To Niko Who Can Hardly Smoke Passagem Para Os X- Né Pouma Muito Strong Os Dois Jogadores Do Ai Espetar Sempre Caralho A Fuck Olha aí Tá Calado Ok Ok Também Já É Antiga Não se esqueçam Que é Em cima Do Rail Aquele Porra Mas vale Fazer A One Lá Em Baixo Tem que ser Com No Spawn Exatamente É Bate no chão Mas rebenta Mas rebenta logo B E E Throw A Smokes From Spawn And They Fake The A Rush To Pull Rotation Then They Will Hit B Let's See How These Smokes Are Thrown Center Smokes Left Site He Breaks Windows First Stands 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 Hit The Wall Then Jump Throw You Want to Throw All 3 Pieces At The Wall Then Jump Throw Crouch And Aim At The Top Of Bucket Then Jump Throw For the Site Flash Moves To The Right Doorway Aims At This Part Of The Wall Then Jump Throw You Want To Throw All Three Pieces Of Utility As Fast As You Can Since Your Team Is Rushing And Throw Speed Generate Smokes From Spawn At Start Of Round And Did Rush V É Capaz De Ser Interessante Esta Combinação Do Do Coisa Não É Capaz De Ser Interessante Não Uma Ronda Para Tec Nines E O Caralho Vamos lá Ver Este É Capaz De Ser Giro Tipo Um Gajo Dizer Para Rush Em B Né Pareceu Me Ser Aqui Pronto A Smoker É Ali Hum Toda Seca Em Em Pé E Tipo Supostamente Ali Naquele Canto Pronto Depois Ele continua A correr Chega Aqui Senta-se Eu acho Que ele Senta-se Tipo A Meio Da Entrada É Mais Uma Questão Mais À Frente Mais Atrás Calhou Errou O O O Ele Manda Em Pé Não 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 Em Pé Não 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 É Mesmo Sentado É Mesmo Sentado A cena É Onde É Que Ele Para Estás A Ver Ora É Na Cruz Tem que Havê O Truque Só Que O Gajo Não Diz O Gajo Do Vídeo É Muito Estúpido A Meio Do Azul A Altura Do Bucket Certo O Gajo É Muito A DMG O Gajo Que Faz Os Vídeos É Muito DMG Entendem O Gajo É DMG O Problema É Esse Entendem Tal 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 Aqui Assim Ali Agora Falta A Flash Vídeo CUT An T Ot T T T T T e jump throw for the site flash move to the right doorway and that this part of the wall then jump through you want to throw all three pieces to the right doorway and that this part of the wall then jump through you want to throw all e o rote é isto é vá siga lá fazer isto como deve ser não o gajo tipo os vídeos tem uma compilação interessante estás a ver fica aqui a queimar um gajo que vá aqui ao meio entendes deixa o duver sozinho se o gajo vem ao meio fazer qualquer merda o gajo leva logo o molo e o caralho o gajo do b fica sozinho e isto é um cois giro posso dizer pessoal hoje em b e agora eu preciso de olhar bem para o minimapa para ver se eles estão mesmo a rachar bem ou se há algum timing de espera porque é pá é muito direto entendem por isso deixe-me ver se os gajos só correm mesmo é tem ali um temporário um tempo um temporizar é o mudo caralho está craque do caralho estás todo queimado filha da puta sai daí a tuga viram isto é muito estúpido isto é violento isto é interessante porque tu ancient esta é uma maneira interessante é interessante é foco inglesita é foco inglesita aqui certo e aqui certo comprida era mais baixa deixa-me só ter a certeza do que é que eu estou a ver epá não se percebe bem onde é que é pá é um bocadinho abaixo disto é um bocadinho abaixo deste risco entendem a minha resolução eu presumo que seja aqui neste risco ah não gosto muito sinceramente não gosto muito mas é tal coisa permite passar para aqui né permite sempre passar para aqui e não se esqueçam que vocês podem subir aqui que é uma coisa que é uma coisa que vocês fazem aqui quando estão a jogar no DEM certo vocês brincam e assim um bocado comprida para ela ficar mais curta fica melhor para brincar aqui eu sabia meter esta smoke eu sabia meter esta smoke eu sabia meter esta smokezita para fazer a lama ali sabia eu estou a mandar muito para a direita é que tipo quando o primeiro passa estão a ver eles ficam meio parados se vocês se deram ao luxo de fazer isto vocês podem brincar aqui na mesma eles vão disparar sempre para aqui e vocês podem subir aqui e ir à procura do segundo a passar ou do terceiro entendem mas podem já guardar feitos estúpidos e mandar uma flash só para o ar só para chavetear e o caralho e vir aqui outra vez eu nem sei lembro-me de aprender é broca né foi como eu mandei foi como eu mandei mais mais meus caros e elecronic throws a miste smoke stand next to this wall e navi use this smoke instead of throwing multiple mollies e ormode-smoke-mole combo to save their utility chopper smokes top banana near the top right of this tunnel wall coming on spawn puts his crosshair as shown then jumps it out This smoke will deny any info from the C keys inside B unless they push through it. Nikodoss with B door retake nades, he is going to stand in this back corner outside doors. He will smoke lane, molly wood, and then smoke cave. For the lane smoke he aims here, then left and right click jump throw. For the wood molly aims at this line, then jump throw. And then lastly for the cave smoke aim as shown, then jump throw. The purpose of this utility set here is to isolate the area to the left, and then to rush up banana take a B site where hopefully the cave players push up lane or inside cheetah to where they are going to get locked out by the smokes. Bumich with a super easy wood molly gain the corner outside B into the tip of this building then left click throw. Navi pairs Bumich's molly with his door flash from perfecto to retake, he will position himself with his chain, aims above these stones, then runs forward and left click throw. We're not going to see the flash get anybody from her look in this round because nobody is playing close, but here is a different round where Navi uses the same flash instead of blind passes playing behind the door. Rops with early mid flashes to take mid control, he's going to be on this back wall, aims here, then jump throw. These flashes won't blind your teammates inside elbow, won't blind any CT's mid. JT will hold this off angle inside main that I haven't seen used much in pro play because you have the cross to get into the ledge, which then you can be spotted by the T's yard, but with the cover of the molly and nade it can be hard to spot the cross. This play is broken. This play is broken, Pips. This play is broken, Pips. This play is broken. esta play é fucking broken é impossível ninguém te vê se tu chegares, mandares o molo aqui e mandares a neide assim para o chão faz cá ninguém te vê mano, ninguém te vê a questão é que se conhecem a play percebem logo onde é que tu estás porque é para aqui que tu queres ir porque tens as duas entradas portanto, se tu tens que molar de hipo o suficiente para ver se o gajo queima só um gajo ver a correr para aqui e para este lado queima mas o molo a neidezinha no chão tchau, já estás já estás só, eu não vos estou a mostrar bebe tela, bebe tela fica na tela mola ou no chão aqui, certo? pronto, que é para ter que queimar se passa para ali certo? então vá a gente chega super natural o molo agora neide pequenina com o fumo já estás já estás e nem precisas de saltar tanto podes passar a correr e saltas só aqui e pronto, já estás esta merda é fortíssima de SMG até ao de famas se bem que com a meta atual tu não me privilegias mola ou a neide com a famas preferes a M4A1S certo? mano, foda-se esta pele é muito afixo mano esta pele é muito afixo e esta smoke como eu vos mostrei para aqui para a frente pronto certo? mandar aqui para a frente tuca e vir esgravatar aqui fortíssima de MP9 eu acho que é melhor de famas porque se o gajo aparecer ali ao fundo não matas dois jogadores de MP9 se tiveres aqui e ele aparecer aqui ali não matas dois gajos de MP9 matas o primeiro e morres com o segundo eu meti stickers na A capa já foi uma trabalheira para escolher os stickers amarelo no amarelo verde no verde coisa de transição e o art que eu queria muito o sticker do art lá à frente tanta merda para meter o sticker do art na madeira basicamente é isso como é que a gente há bocado a gente há bocado teve aqui a ver este spam como é que era? smoke do Cadian sai da base certo? certo o Molodeep certo a smoke certo mola ao curto nage certo podes flashar também a tabela se quiseres não ficas branco correto pronto flashazinha de merda um peidinho certo o que é que a gente tinha visto mais? tínhamos visto a smoke do Arky ainda me lembro da smoke do Arky smoke do Arky aqui no segundo ponto no branco legit este era aqui para fechar a coisa ali para mandar o Molodeep para o escuro certo exato e depois se quiséssemos flashar acho eu que era aqui são estas legít agora havia uma flash ali daquele lado certo que era a flash magnífica exato esta era foda de meter mas é que a gente aprendeu mais aqui Eternal Fire Cloud9 a Blue Phosphor não é pia estás maluco mano Blue Phosphor fica linda com aqueles Liquid mano qual Eternal Fire com a Cloud9 tirosos para cá quer dizer os Cloud9 são fixos mas eu não gosto da Cloud9 não gosto da equipa de jogar gostava mas já não gosto cheira mas ex tínhamos visto alguma coisa extra aqui aquele molo do ar aqui né é muito chato é muito chatinho muito chatinho molo e a nade no ar já essa é top muito top actually vamos continuar a ver o Ancient agora já estou bem cansado oi 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 este gajo se mocou CT lá atrás é isso oi oi io ele oi Found of oi de main e fica blindsided por JT. Config coming out of main jumps spots and jiggle peeks to get info and he doesn't see any CQs and advances bigbox. Once he's at bigbox he will jump spot temple twice where he sees OC. He doesn't want to cross any further to his left because this is a very common angle Opelich will hold from inside temple to see if anyone crosses or peeks from bigbox. Good info play from Config. Next time you smoke speedway back lanes it could leave a one way smoke for you on the left which is now if he takes advantage of and gets the frag onto exit. Yabby solo on B site with bomb after getting the first frag now with low hp knows he's going to get killed and doesn't have time to fall back so he makes a great play and turns around to throw the bomb towards banana so his teammates can retrieve it which they do and B and E don't have site on the bomb here. Had Yabby died on site, B and E have site on the bomb and can cover the bomb. players will actually go on to win this round. Great play from Yabby. Rain's nickname on ancient should be the caveman. He's the best cheetah and cave player. He knows all the tips and tricks in this position. If you want to learn how to play this position go watch Rain. Every match he's guaranteed a wall bang and here Rain uses the gap on the right wall to see mid where he sees a T and kills him through the wall. At the beginning of the round he's the best he knows where he sees a T and kills him through the wall. At the beginning of the round he's guaranteed a wall bang and here Rain uses the gap on the wall. ... 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 vê-se mesmo. Isso aqui. Não é sentado. É em pé. The fuck? What the fuck? Imaginem, a gente controla isto sempre tipo assim, certo? Pronto, não é? Depois vens e imagina que smokas aqui. Bom... Assim já não consigo ver, acho. Temos que mandar a smoke assim mais para o coisa e tal. Mais para lá. E dá para espreitar. Certo? Depois tens este line aqui. Tens este line aqui. Tens este line aqui, certo? Este também fura para caralho, certo? Certo. Mata-te pela esquerda. Não. Tipo, tens aqui a smoke, não é? Tens aqui a smoke. Preto, tens feito parvo. Pegas lá. Manda só um bracinho. Estás bem? Legito. Não se pode dizer que não seja legito. Tens aqui. Tens aqui a right wall. Tens aqui a mid. Where ele seizes a T and kills him through the wall. At the beginning of the round, Nath towards B holds the support flash from back lane for anti-rush. He does throw the second too late, but DGT also tees flash. And in combination with Nath's flash, was going to help out Shock's ninja. K-Un is going to move near their wall, and he scopes in with his op to try to make it known that he is there, hoping that there is a Cheetah K player or ninja player. That cleared a scope, which would give the CT false info as he walks back and goes towards mid. That's the end of the video. Make sure to subscribe to the channel, like the video, comment, and share it with your friends. Bye.